Fala aí galera, que fala aqui sou eu, Dafi. Bom galera, se eu tiver sendo mais vídeo pra vocês. Desta vez, eu estou divulgando um canal chamado Histórias de Cego. Esse canal é muito bom, espero que vocês gostem, quando eu ir lá no canal dele. Por favor, eu quero que vocês ajudem, que isso é pra mim que nem fosse uma missão. Ele está sonhando a ti, a um milhão de inscritos. Bom galera, o que eu ajudei ele a chegar a um milhão de inscritos, divulgando seus amigos, familiares. Dia 3 de março de 2018, um dia que entra, está entrando e vai entrar para a história do Histórias de Cego. E pra mim, história pessoal também. Um dia com muitas novidades, muitas conquistas. O dia do primeiro encontro de Histórias de Cego aqui em Curitiba. Por exemplo, estamos gravando esse vídeo aqui na estrutura do Wayschool Working. Onde a gente realizou o nosso evento com muita energia, foi maravilhoso esse primeiro passo. O segundo evento que faz do dia de hoje ter sido maravilhoso. 60 mil inscritos que atingiram o canal do Histórias de Cego, atingiu hoje no YouTube. Pra mim, isso é uma marca que eu nunca imaginei, nunca, nunca imaginei chegar. Então, agradeço a vocês, todo mundo que divulga. Agradeço a toda a equipe do Histórias de Cego, que trabalha incessantemente, de forma voluntária, de forma dedicada. Eu vejo o pessoal nos comentários. Ah, tem que ter uma câmera melhor, tudo que eu tenho. Cara, é tudo aqui. Ou a gente paga do bolso, ou trabalha de graça. Então, o esforço que todo mundo faz é algo que não tem preço. Que eu gostaria de agradecer muito nesse dia especial pro Histórias de Cego. E o terceiro motivo, na verdade, vocês já viram, né? O terceiro motivo que eu vou fazer o dia de hoje especial foi esse vídeo que abriu, que é o vídeo do Davi. O Davi é pequeno, não sei quantos anos ele tem. Uma criança, tem 8, 10, 11, não sei, eu não conheço ele. O pessoal diz, ah, você é filho. Não, não tem nem filho. E aí ele fez um vídeo e botou na internet, pedindo pra divulgar o Histórias de Cego. Isso pra mim não tem preço. Porque se uma criança chegou e viu a importância do canal, a importância do que a gente faz por aqui, isso quer dizer que uma parte da missão tá cumprida. Quando a gente fala com as crianças, a gente tá falando realmente com o Brasil de amanhã. Então, pra mim, não tem preço isso do Davi. Eu tô falando isso por nada mais que um agradecimento enorme, um reconhecimento enorme pelo que ele fez. Mas temos novidades. Eu espero que a gente se abriu não parar por aqui. Eu vou chamar minha amiga parceira de negócios, grande, responsável por esse evento que aconteceu aqui no Curitiba, Oi, Mônica. Oi, Mônica. Oi, Mônica. Oi, ó quem tá aqui em Curitiba. Leitão. Leitão, o primeiro leitão que viaja. Ela trouxe o leitão. Era só por despedir, mas sim. Você achou que ele falou? É, pode não. Deixa o leitão ali. Então, temos novidades, né? Temos, temos novidades. Em breve nós estaremos divulgando a data do nosso segundo encontro de Histórias de Cego. Será hoje? Será no Rio de Janeiro, gosto de você, gosto. Vai ver, tem que me ter uma pessoa que tá cantando, mas todo mundo vai te acabar com o vídeo. Cidade Maravilhosa, a gente data pelo meio de março. Fiquem atentos, nós vamos divulgar em breve local e todas as informações do evento. Não vai parar por aí, preste atenção, vamos ter onde ser cursos, palestras e tudo mais. Mas agora, amigos, agora ninguém segura a gente. Então, qual é aquele trem que não tem freio, né? Agora, um monte de coisa, muitos planos e Histórias de Cego. Todos os projetos vão invadir o Brasil. É isso, Ricardo? É isso, é isso. Acompanhe o Histórias de Cego, se você ainda não é inscrito. Se inscreva, assina o sininho de notificações, divulgue o canal. Vamos fazer o Marcos Lima chegar a 1 milhão de inscritos. Já chegando a 100 mil, eu vou ficar feliz que eu soube que tenho agora uma placa aí de YouTube. Quero ver se o YouTube vai mandar uma placa em praia, será? Enfim, pra saber, eu tenho que esperar chegar os detalhes de 100 mil. Faltam 40 mil. E por último desafio, voltem ao vídeo do Davi. Quero ver se vocês deixaram um espaço de comentários. Que jogo que tá passando lá no enquanto o Davi tá gravando o vídeo. Beijo, gente. Voltem pra dar um recado. E aí, como é a sua divulgação do Histórias de Cego? Divulguem, mandem pra gente. Quem sabe o seu vídeo não aparece aqui como o Davi. E você ainda ajuda o Histórias de Cego a chegar ao 100 mil e o vice-paca no YouTube em praia. Valeu? Divulguem o Histórias de Cego no seu canal. Mande o vídeo pra gente. Beijo.